Quem trabalha que tem razão Eu digo que não tem medo de nada Quem trabalha que tem razão Eu digo que não tem medo de nada O baldezão já no ar Eu levo a paz do meu penário Eu sou eu que vou trabalhar O baldezão já no ar Eu levo a paz do meu penário Eu sou eu que vou trabalhar Não tinha mente, não tinha juízo Pra resolver garantir meu futuro Vejam por mim, sou feliz O mundo tem A poepia não dá camisa no entendo Digo bem Parabará Quem trabalha que tem razão Eu digo que não tem medo de nada Quem trabalha que tem razão Eu digo que não tem medo de nada O baldezão já no ar Eu levo a paz do meu penário Eu sou eu que vou trabalhar O baldezão já no ar Eu levo a paz do meu penário Eu sou eu que vou trabalhar Eu levo a paz do meu penário 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 Eu levo a paz do meu penário